Não me se fala shorty Não me se para This crazy love Sou puta baby Desce ser ready Se recebe um chamado Puta briga baby Depois puta banho Tô chumou Buka tá tendi Tá deixando crazy Deixando lazy Jô achando em mim Jô achando em mim Hoje é tempo que já passa Nem caça ligou Ó que puta passa Nem caça chumou Puta deixando crazy Deixando lazy Jô achando em mim Jô achando em mim Jô achando em mim Ok, jô achando Mas a mim é que de boa masque Suca comporta mantifiche Nga se vai patrassa Nda profeira fica ali Achando em paz Mas eu fomendo Se seguindo E a sangha cachaça Damn Chore de nós Crete a fim da si Fazia bom merda E de pausa bem Poi ribe a mim Sabi te obeso Conça te chora Mãe bussata ri Nos relações repol pala Mas está pali Wow Posem se vira un playboy Nen lugar que é bobo Sabã Posem o tu un sapo Na Goa singe vida Nse enjoy E a boneca se liga Se nu checa cu flamoi Na Dimmi cu boja mari Cã te envoate Cã te envoate o tu chance Am soari Hey O gente se sai pe un pari Se bupa e leo buta a chão cu tu soari Se descebi un chamada buta briga baby Dipo os tua-fate Bô tê que te sere Nen lugar que te deixo Cã te ame Deixe un lazy Cã te ame Cã te ame Oje tempo ki je passa Nen que se ligo Oki buhe te passe Nen que te deixo Cã te ame Deixe un lazy Cã te ame Cã te ame Cã te ame Não me se fala short, não me se para This crazy love, so good and bad This is already purple Não me se fala short, não me se para This crazy love, so good and bad This is already purple I can't show my phone, baby don't go home Plante vezes um bit flow, tudo que usa me da dó Minka crema, wow, eu não esqueço de não E azyka, inusión 06,üman Asserta briga, nunca derf Antes de não mago, não tá Se recebi um chamado, buta briga, baby Depois buta banho, te chumou, boca te tendi Te deixam crazy, deixam lazy Eu acho na mim, eu acho na mim Hoje é tempo que já passa, nem que se ligou O que buta passa, nem que te chumou Buta deixam crazy, deixam lazy Eu acho na mim, eu acho na mim Eu acho na mim, eu acho na mim